E aí, Mariano, tira com a parte do meu parceiro, Meilão. É bom te subir, tá? Vai, certo? 4, 2, 2, 2. Certo? E aí, começa? Aê, quebrada! O Meilão veio direto do Rio Grande do Sul, é isso? O moleque veio direto do Rio Grande do Sul pra Batalha da Leste, certo? Contra o meu parceiro lírico. Mano, vamos jogar uma vibe da hora pros moleque. Quem quer Batalha Bocre? Do quê? Sérgio! O que vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! O Rio Grande do Sul só tanto faz, Sabe por que, meu truta, eu sigo sagaz? É porque não importa de onde cê vem, mano, sem caô. Não importa de onde eu venho, onde tu venho, o que importa é pra onde eu vou. Gruta! E você sabe que eu sempre vou avante, sabe por que, meu parça, agora arranca o seu sangue? É porque cê sabe na improvisação, não importa onde eu vou, não olho pra trás que eu não vou na direção. Cada rap que eu faço, tio, sempre é obra-prima. Não importa a localidade, sim, quem passa pela rima, entendeu? Pra onde tu vai, né, meu irmão? Se depender da minha rima, tu vai direto pro caixão. Vai ser fácil, serve que eu chego aqui primeiro, eu vou até levar uma flores para seus enterros. Só que, infelizmente, nessa improvisação, eu vou cuspir e escarrar na merda desse teu caixão. Concordo com você que representa rima, o rap é verdadeiro. Por isso eu faço rap e represento o Brasil inteiro. Gruta! Agora a rima é trava, na improvisação mata com as palavras, mano, achei que era pra tirar da alienação. Mas eu mato mesmo assim, tô suave pra mostrar que pratique o sistema da cidade é grave. Infelizmente, tu representas, o Brasil não proceder, se tivesse em outro mundo eu representava até o ZT. Pode representar o ZT, mas eu tô ligado que você quer o hype, fecha com o Z3. Sacou? Cê não vai entender, tá ligado? A rima é massa, ET, telefone em casa. Eu não quero o ré é hype, não. Aqui é o pau no cu, quem tá com o babulho da Ocley é tu. Então quer dizer que tu tá com o outfit, mas se fizer uma música com o melão é um old fit. É, eu tô com o outfit, mano, mas eu ganho dinheiro no trem, agora eu não posso mais comprar os kits, tio. Aê, cê sabe como que eu já te explico, compro os kits caros pra mostrar que o favelado pode ser rico. Aê, tiozão, pode ser rico, só que aqui eu não me importo. Cê sabe que na batalha sempre eu te corto. Antes de falar de hype, olha com o ser humano. Em vez de falar de hype, contenta as merda dos seus panos. Fofão, barulho com essa batalha. Ninguém começou, para quem terminou, barulho para o meu humano lírico. Barulho para o melão. Tá vendo? Vocês estão cansados de gritar e estão com preguiça de gritar. Barulho para o lírico. Barulho para o melão. Barulho para o melão. Barulho para o melão. Eu vou apontar, tá suave. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sete, nove. Nove de mão para você. Mãos para o melão. Cé e meio, certo? É, deu o melão, deu o melão. Certo? Melão para a próxima fase. Barulho para o melão. Barulho para o melão.